Murilo, muito prazer, quer dizer seja bem vindo, prazer eu já conheço há muito tempo Murilo é um expert na cozinha japonesa, então vamos lá com o seu sabor, com a sua alegria com esse olho, dá um close no olho dele, o olho verde, é verde mesmo né? Então o olho verde você lembra da comida, das nossas saladas, que eu já falei salada para misturar com frutas tem gente que não gosta, eu adoro, então vamos lá Murilo Vamos lá Então, hoje aqui a gente está fazendo nada mais nada menos que rossomaki, rossô que é fino, que é um sushi mais fino e uramaki que quer dizer ao contrário, uramaki, esses são dois, é um uramaki e um rossomaki Califórnia com salmão né, com salmão fresco e a gente vai fazer mais algumas coisas, mais alguns maquimonos que é o que chamam esses enrolados aqui a gente tem todos os ingredientes, todos os ingredientes já estão preparados já tudo certinho, tudo cortado Eu posso te cortar um pouquinho, você me fala como é que foi feito esse arroz, porque o arroz já está pronto, como foi feito? Então o arroz, ele foi feito com uma medida, uma medida como queira o xícara ou um shawang, que é o utensílio que o pessoal usa na comida japonesa você precisa um de arroz para um e meio de água, ou seja, uma xícara de arroz para uma xícara e meia de água, você cozinha durante deixa em fogo alto até ferventar, ferventou, abaixa o fogo, deixa por mais ou menos aproximadamente uns 10 minutos que vai estar bom depois coloca, desliga o fogo, coloca uma toalha em cima, uma toalha de mão em cima e a tampa e deixa por mais uns 10 minutos antes de colocar a tampa, você coloca uma toalha é, coloca uma toalha depois você coloca a tampa é, depois coloca a tampa por cima e fica mais uns 10 minutos depois de pronto, não isso, não, esse daqui é só o arroz nós chamamos de gohan, só o arroz e a gente prepara o tempero dele que é vinagre de arroz açúcar e sal vinagre de arroz, açúcar e sal quanto de vinagre de açúcar e sal tem gente que prepara até com mais coisas tem gente que coloca suco um suco de laranja uma alga chamada kombu que dá um sabor ou um pouquinho de saque que dá um sabor a mais mas eu prefiro ele mais simples porque eu acho que realça mais o sabor do peixe entendeu, da alga que o arroz não é o principal da receita então, arroz depois de feito depois desse jeito feito a gente faz o tempero aproximadamente, se você fazer uma xícara aproximadamente umas 3 colheres de de vinagre de arroz essa colher de chá, de café de sopa uma colher de sopa aproximadamente uma colher daquelas daquelas pequenas sobremesas de sal e uma de açúcar só uma de açúcar e de sopa de sopa isso você mistura deixa no fogo mistura até dissolver ferventou, desligou colocou em cima do arroz espalha e deixa descansando o arroz ele tem que ficar totalmente frio ele não pode ficar quente antes dessa toalha fica tampado também um tempo antes de colocar a toalha embaixo da tampa fica aproximadamente 10 minutos depois a toalha fica depois você tira para tirar a umidade do arroz para ele ficar um pouco mais seco para tirar a umidade dele por isso que colocamos a toalha depois colocamos a tampa em cima durante 10 minutos para finalizar ele tira essa umidade do arroz deixa o arroz descansando, esfriando fica totalmente frio e aqui a gente tem a gente já fez uma mistura aqui com creme cheese, cebolinha e em cubos o salmão que é a preparação do temaki que a gente vai fazer aqui nós temos o pepino eu priorizo o pepino japonês que ele tem menos miolo ele tem mais a casca mesmo dorinho eu gosto de cortar bastante a casca para ficar crocante para a pessoa comer e ter aquela crocância na boca por isso que eu gosto mais de cortar o pedaço da casca e corta bem fininho cortamos bem fininho a faca tem que ser uma faca até própria tem que ser uma própria não tinhamos aqui não tinha os momentos mas e repete para mim tem gente que não pode anotar repete para mim aqui é o creme cheese você compra no supermercado o creme cheese aproximadamente uns 5 reais quanto não o preço quanto que vai de creme cheese o creme cheese vai a gosto vai a gosto não precisa colocar muito não aproximadamente um potinho de creme cheese dá mais ou menos para uma peça de peixe de aproximadamente um quilo mais ou menos mais ou menos essa medida aqui tem um quilo não é não chega um quilo não chega um quilo a cebolinha também vai a gosto eu gosto particularmente bastante cebolinha que eu acho que dá um gosto a maço corta ela bem fininha eu gosto também de bater o salmão junto com a cebolinha porque absorve um pouco do sabor e o creme cheese depois se quiser pôr salsinha põe também ou usa? é normalmente não usamos mas cebolinha na japonesa colocar a salsinha pode colocar de a gosto mas normalmente é usado a cebolinha então aqui está o pepino temos o cani que é imitação de carne de caranguejo que é o surumi a manga a manga particularmente você pode pegar ela um pouco mais verde não tão madura que ela também dá uma crocância ela não precisa ficar tão doce o sushi né a cebolinha a cebolinha que a gente pode colocar por cima dos pode colocar por cima dos maquimono quando estiver pronto e aqui a gente pegou a pele do peixe desculpa o que quer dizer maquimono? maquimono é os enrolados é o rossomaki, uramaki tudo que é enrolado é maquimono chamamos de maquimono maquimono né maquimono aqui temos o skin que é a pele do peixe como diz em inglês skin né tiramos a pele do peixe da peça do peixe colocamos na frigideira um pouquinho só de azeite basta e deixa ela fritar bastante ela ficar bem douradinha pra ficar bem crocante olha tá bem crocante mesmo pra ficar bem crocante tá bem douradinha não precisa mais que isso certo? aqui eu já cortei alguns pedaços de de salmão pra fazer o restante dos maquimono do uramaki e do rossomaki que é o que a gente vai fazer hoje e também o temaki que é aquele cone aquele cone que o pessoal gosta de mais parece o cone do sorvete sorvete de casquinha mas não tem nada a ver né porque é salgado e preto né é verdade e aqui a gente tem nossas algas né que o pessoal normalmente chama de nori algas algas depois de aberta é muito bom consumir ela ela bem rápido por quê? porque senão ela perde a crocância no caso se ela perder um pouco da crocância você pode ir no fogo fogo baixo no fogo baixo você coloca um pouquinho algo em cima do fogo baixo assim ela vai voltar a ficar um pouco mais crocante porque ela vai ela vai tirar vamos dizer ela vai vai secar vai ficar sequinha novamente a alga e aqui é o sudaré né que normalmente nós usamos o sudaré pra fazer os enrolados somente é uma arte mesmo né comida japonesa é uma arte né é uma arte é uma arte tem que fazer com gosto tem que fazer com gosto qualquer comida típica é chá é uma arte eu acho que não na vida tudo é uma arte tem que fazer com gosto né que nem no caso por exemplo esse uramaki que eu fiz eu gosto de fazer ele com muito pouco arroz muito pouco arroz eu priorizo colocar mais recheio nele que nem eu coloquei aqui esse daqui tá muito bem recheado e aí o recheio tem o que? esse daqui é o é o o o filadélfia esse é o filadélfia salmão né que é salmão e cream cheese dentro esse é o filadélfia é um dos pessoais mais gostam do filadélfia e você corta como? rodelinha quadradinho tanto faz? não esse daqui a gente vai cortar ainda a gente vai cortar primeiro a gente prepara o enrolado depois a gente corta ele certo? esse daqui esse daqui é um dos pessoais mais consome como você enrolou isso aqui? como é que você fez pra enrolar? normal colocou salmão eu posso fazer é? faz um olho pra gente ver sim vamos lá vou pegar uma folha de nori isso é chamado de alga? é uma alga pode comer isso aqui só cozido? pode comer tem uma sopa chamada misoshiro que contém essa alga também mas essa normalmente o pessoal usa pra fazer o temáculos enrolados né o que a gente vai fazer? a alga ela tem dois lados ela tem o lado mais mais liso e o lado mais áspero certo? e ela tem umas listrinhas ela tem umas listrinhas nessa parte das listrinhas você vai dobrar ela no meio dobrar a parte extra pra dentro deixa ela igual no começo ela ficar crocante vira deixa eu separar ela vamos usar só a metade dela a única coisa que você vai usar inteira quando a alga é inteira desse jeito é pro futomaki que ele é um pouquinho maior e pro hot roll no caso o restante uramaki rosomaki meia meia folha de alba parte lisa pra baixo e a parte áspera pra cima certo? vamos lá vamos molhar a mão porque esse arroz grudar grudar um pouco né então molhamos a mão pra ele não sair da sua mão pra ele não grudar na sua mão um pouquinho de arroz o uramaki ele nós preenchemos o arroz por inteiro na aula o rosomaki não você deixa um pouquinho antes de fechar o uramaki não o uramaki você preenche ela por inteiro separou vai separando o arroz um detalhe é que não pode amassar você não amassa você só espalha espalha ele assim não amassa amassa porque se você amassar ele na hora que você comer ele vai vai ficar parecendo você está comendo borracha vamos dizer assim então tem que deixar ele o mais soltinho possível ele tem no meio desse negócio de borracha porque esse tipo de queijo eu acho que eles colocam muito coalho então fica parecendo uma borracha tipo um chiclete né é tem a ricota no caso que ela é muito sem ela tem muita pouca gordura então quanto menos gordura diminui mais o gosto do queijo e fica um pouco mais sabor também a gente gosta de ricota quando eu como ricota eu coloco azeitinho orégano por cima pra dar um né pra dar um tudo é um segredinho né é tudo é um pra ficar mais gostoso né vamos lá você vai aqui como a você disse que gosta muito de gergelim né normalmente a gente coloca os dois né coloca coloca um pouquinho dos dois preto um pouco de gergelim branco só que é o torrado esse tá torrado já o preto não é torrado já compramos torrado os dois são torrados é sim não não esse daqui